A gente está aqui na área onde vai ser plantada a grama que vai ser utilizada na areia Pernambuco. Roberto, explica como é que vai funcionar esse plantio aqui. O processo de plantio nós já começamos. Nós já fizemos a terraplanagem, colocamos a areia, já colocamos a grama fertilizante. Estamos esperando só pela grama. Quando a grama chegar, a gente já joga lá em cima, para que essa grama seja, já estamos prontos com as caixas d'água, já estamos em irrigação. E porque essa irrigação aqui, ela vai ser superficial. Então a gente vai fazer, colocar os canos, vai aguar, depois que essa grama estiver pronta, será passada para a arena. E logo em seguida, a gente já começa a dar a construção aos campos, fazer drenagem, fazer irrigação, tudo isso subterrâneo. Que tipo de grama vai ser plantada aqui? Essa grama daqui vai ser a mesma grama que é plantada aqui nos nossos campos, só que ela é diferenciada um pouco. Ela se chama Bermudas, essa é Bermudas Tishon. A outra vai ser Bermuda Celebration, essa que vai ser plantada aqui, que é uma de melhor qualidade. Tem alguma diferença básica? Você falou de melhor qualidade, mas para os jogadores, o que é que interfere? Não, qualidade é em termos de desenvolvimento dela. Então ela é bem mais rápida do que essa para se desenvolver. Então como a gente está precisando de uma coisa mais rápida, então essa grama, a Bermuda Celebration, ela é de uma melhor qualidade para fazer esse tipo de trabalho. Como é que vai ser a retirada dessa grama para levar lá para o setor? Essa grama nós vamos tirar ela em tapetes, em rolo. Vai vir uma máquina especial para a gente, ela vai sair em rolos e daqui vai ser levada para a arena em rolo. E aí E aí Obrigado.